Bom, tchau! Sim! É... Boa tarde! Boa tarde! Você aí também se sentiu hoje dia tarde, ou à noite, ou manhã, ou madrugada pra você infeliz que trabalha à noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tá confundindo a cabeça da nossa criança. Meio! É um tema difícil de aprender a gravar, nem eu sei o que é isso. Poucas pessoas sabem o que é, e as escolas nem se ensinam essa porcaria. Então, vamos lá para a voz de Raquel que ela vai tentar explicar pra gente o que é meio iota. Vai lá, minha filha! Tchau! Tchau!